Boa noite a todos e todas, bem-vindos ao nosso evento Arquitetura e Saúde, arquitetos e urbanistas como promotores da saúde pública nas cidades. Este evento virtual tem o objetivo de discutir desafios e colher subsídios para a elaboração da Carta aos Candidatos nas eleições municipais de 2020. O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil e seis entidades representativas dos profissionais e estudantes de arquitetura e urbanismo promoverão neste mês de julho um ciclo de seis lives denominado Novas Cidades 2021. As seis entidades são o Instituto de Arquitetos do Brasil, a Federação Nacional dos Arquitetos e Urbanistas, a Associação Brasileira do Ensino de Arquitetura e Urbanismo, a Associação Brasileira dos Escritórios de Arquitetura, a Associação Brasileira de Arquitetos Paisagistas e a Federação Nacional dos Estudantes de Arquitetura e Urbanismo, todos componentes do Colegiado das Entidades Nacionais de Arquitetos e Urbanistas. Esta iniciativa conta com o apoio do UOL, o maior portal da internet brasileira. Mais uma vez, agradeço aqui a presença de todos, agradeço a todos que estão nos acompanhando e antes de apresentar os nossos convidados, nós vamos ouvir uma saudação do presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, Luciano Guimarães. Por favor, Luciano. Boa noite aos participantes e a todos que nos prestigiam com sua audiência. Estamos em isolamento social, mas em ligados pela via web, nos permite conversar com todo mundo. Serei breve, apenas uma saudação. É importante ressaltar o objetivo do ciclo de lives. Novas cidades 2021, como já falou a Cristina, hoje se inicia. Queremos escolher subsídios para a elaboração compartilhada de uma carta à sociedade, com recomendações e propostas para os candidatos a prefeitos e vereadores. O tema em foco hoje, arquitetura e saúde, é oportuno, não só pela terrível pandemia do Covid-19 que o mundo enfrenta. A importância histórica do papel da arquitetura, urbanismo e paisagismo, no planejamento de moradias e cidades saudáveis para todos, acaba de ser reconhecida pela Organização Mundial de Saúde, da ONU Habitat, a Organização das Nações Unidas. É preciso que os atuais e futuros gestores municipais coloquem a saúde humana, ambiental, no centro do processo e dos princípios de planejamento urbano e territorial. As cidades têm que ser saudáveis para todos, pois, caso contrário, não serão para ninguém. Debate a todos. Agora nós vamos ouvir a Franciele Francisquini Schallenberger, representante da Federação Nacional dos Estudantes de Arquitetura e Urbanismo. Franciele, por favor. Boa noite. Em primeiro momento, agradecer, então, a oportunidade de inserir os estudantes também nesses debates, nessas pautas, em conjunto ao colegiado de entidades da profissão e trazer também essa questão da importância da participação estudantil nesses meios para discutir as cidades que queremos para o futuro. E também trazendo nessas lives pontos importantes que são interseccionados com a pauta de arquitetura e urbanismo, pensando numa cidade daqui para frente, no futuro que queremos, sendo levado, então, a esse amplo debate para a sociedade, a fim de que fazer essas soluções serem democratizadas e discutidas entre a sociedade e fazer chegar nos candidatos das eleições. Obrigada, Franciele. Vamos agora, então, apresentar os nossos convidados. Nós teremos aqui a doutora Karine Santana, sanitarista e pesquisadora na área de saúde, a doutora Simone Sinamon, professora, doutora em arquitetura e urbanismo, pesquisadora da Fundação Oswaldo Cruz, a deputada Carmen Zanotto, deputada federal pelo Cidadania de Santa Catarina, que também é enfermeira, e o Gilson Rodrigues, líder comunitário de Paraisópolis em São Paulo. Lembrando a todos que estão nos acompanhando que a nossa dinâmica aqui é fazer pequenas entrevistas com cada um dos nossos convidados e depois, então, a gente abre para um debate com as perguntas das pessoas que estão nos acompanhando. Então, mande a sua pergunta também e mais para frente, depois que a gente terminar esse ciclo de pequenas entrevistas, então, a gente pode transmitir as perguntas dos que estão nos acompanhando. Nós vamos começar esse debate de hoje com a doutora Karine. E eu queria começar perguntando, Karine, o seguinte, como o planejamento urbano das nossas cidades pode melhorar a qualidade de vida e a saúde das pessoas, tendo em vista agora, principalmente, esse cenário pós-pandemia, que trouxe uma série de novos desafios, que mostrou extremas desigualdades nas cidades brasileiras, exacerbou uma desigualdade que a gente sabe que existe na sociedade brasileira, e isso ficou muito claro na maneira como a pandemia impactou diferentes setores da sociedade e diferentes setores das cidades. Então, como é que a gente pode pensar num planejamento urbano que melhora a qualidade de vida e a saúde das pessoas nesse cenário de desigualdade e no cenário pós-pandemia? Boa noite mais uma vez e, desde já, obrigada aqui pela sua participação. Boa noite, boa noite a todos e todas. Quero muito agradecer ao convite, ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil e todas as entidades envolvidas nessa atividade. Eu quero saudar os demais debatedores também aqui presentes, dizer que é um prazer estar com vocês nesse momento. Saudar você também, né, Cristina, por se disponibilizar a fazer essa condução e a todos. Bom, pensar de que forma o planejamento pode contribuir com a questão de saúde, a gente precisa partir de um pressuposto de que meio ambiente e saúde têm uma relação que é indissociável, né? Isso é fundamental, portanto, a gente pensar no princípio da equidade. É considerar a diversidade da nossa população. Então, qualquer ação que a gente venha fazer na perspectiva de planejamentos e ações, é preciso a gente considerar essa diversidade. Agora, para considerar essa diversidade, eu não posso deixar de considerar que o nosso modelo de desenvolvimento, ele é extremamente excludente, ele é discriminatório e ele vulnerabiliza as pessoas, né? Ele gera um ambiente em que você tem vulnerabilidade e que você tem privilégio. Então, esse modelo, ele é extremamente perigoso porque ele vem aí instituindo uma dinastia política que inviabiliza a mobilidade social das pessoas, né? E aí, o que a gente pensar, por exemplo, nesse cenário de pandemia? A gente tem propostas de medidas que são protetivas, como, por exemplo, lavar as mãos. Como que a gente vai lavar as mãos se a gente tem aí cerca de 35% dos brasileiros sem saneamento básico? Como que a gente garante esse isolamento social, sendo que a gente tem um número importante de 11,5 milhões de pessoas morando em casas que são superlotadas, com cerca de até três pessoas por dormitório. Então, pensar um planejamento urbano, Cristina, eu acredito que a gente precisa pensar em duas coisas importantes. Primeiro, para quem eu vou planejar? Isso é fundamental. E um outro ponto é quem está planejando? Se quem está planejando também está imbuído de um desejo de desconstruir essa dinastia política que vem gerando uma série de privilégios e vulnerabilidades na nossa sociedade. Então, para quem e quem está fazendo? Para eu, portanto, pensar um planejamento, né? De que forma o planejamento pode ser efetivo? Eu preciso, principalmente, me debruçar o conhecimento da minha população. E aí, eu não posso deixar de dizer que até 2015 a gente tinha aí cerca de 3 milhões de brasileiros sem certidão de nascimento. Sem certidão de nascimento é não ter RG, é não ter CPF, é ser um invisível social. Então, como que eu posso pensar em planejamento se eu não sei exatamente para quem eu estou fazendo isso, né? Como que eu posso promover uma cidade de direitos se eu não sei onde estão essas pessoas que vão usufruir desse direito? Um outro ponto importante é pensar que eu tenho aí na nossa sociedade 51,8% composto por mulheres. Preciso considerar isso. E preciso considerar também que 55% da nossa população é formada por pretos e pardos, compondo aí a população negra, e que também é 80% de usuária do sistema único de saúde. Então, veja, dentro dessa perspectiva de formação social, de diversidade, eu não posso deixar de fazer uma análise que seja dentro de uma perspectiva interseccional. Então, garantir a interseccionalidade é uma metodologia que já é bem discutida aí por Lélia Gonzalez, por Luísa Bairros, que Carla Cotirene faz uma discussão sistemática no seu livro que é a interseccionalidade. Então, é uma metodologia que precisa ser incorporada nos planejamentos. Então, isso é um formato, por exemplo, para que a gente tenha um planejamento que seja equânime, que seja inclusivo, que garanta a saúde das pessoas. Porque eu preciso conhecer como que essa nossa sociedade está formada. Pensar que eu tenho na base dessa constituição aí as mulheres negras, compando essa pirâmide socioeconômica. Então, a interseccionalidade faz com que a gente entenda esses modelos de vulnerabilidade. Então, partir desse pressuposto é a gente pensar, por exemplo, em representatividade. Então, todos os planejamentos, a estrutura gestora, ela precisa contar com a representatividade. Então, eu preciso pensar, por exemplo, que eu preciso ter as mulheres presentes. Porque se é a mulher negra que está na base, a gente precisa mudar o tom da narrativa dos processos que estão sendo elaborados. É justamente essa população vulnerável que tem estratégias de sobrevivência nesse espaço. Porque, como a gente fala do espaço, o território é um espaço de disputa de poder. E é nesse território que essas desigualdades estão postas. Então, a gente precisa de representatividade, mas não uma representatividade alegórica. Uma representatividade que dialogue com a agenda política. Uma agenda política contra hegemônica, em submissa ao capital neoliberal. Então, a gente precisa de representatividade, mas de uma agenda política desses gestores. Então, eu preciso de mulheres aí presentes. Isso aí é importante. A gente precisa garantir também que haja, por exemplo, um mapeamento dos nossos quilombos urbanos. Isso é extremamente importante. Eu preciso fazer esse mapeamento porque a população colombola tem um diálogo aí diferente com esse território. Tem uma outra concepção do que é saúde. Porque, na verdade, saúde, esse conceito varia de indivíduo para indivíduo. Então, esse mapeamento, ele é extremamente importante. Uma ação intersetorial, isso é extremamente importante. E aí, a gente, quando fala dessa associação do planejamento urbano, é preciso falar automaticamente do fortalecimento do SUS. Porque a atenção primária à saúde, ela está instituída para que as suas ações ocorram dentro do território. Então, ali naquele território, eu conheço a minha dinâmica populacional. Ali eu tenho os agentes comunitários de saúde que moram naquela região. Então, é um equipamento riquíssimo que nós temos dentro do território e que não vai dar para a gente fazer um planejamento urbano que seja universalizante se eu não conheço o planejamento local em saúde. Se eu não tenho essa realidade. Isso é extremamente importante. Seu áudio está fechado. Seu microfone está fechado. Perdão. Eu fechei aqui para não atrapalhar, para não entrar nenhum barulho externo. Mas, enfim, eu estava te ouvindo bem. Você está falando de uma coisa muito importante. Você usou uma expressão, inclusive, muito importante. A cidade de direitos. Tem que ser uma cidade de direitos para todos. Você está falando de inclusão. E o que a gente viu agora com a pandemia é que nós temos áreas nas nossas grandes metrópoles em que as pessoas sequer têm água para lavar as mãos com regularidade, que é a medida mais básica para se proteger da pandemia. Então, assim, a nossa tarefa é muito grande. Eu perguntaria a você quais são as áreas prioritárias em que as prefeituras agora, que nós vamos ter eleições, novos prefeitos assumindo ou se reelegendo, enfim, e o Conselho quer levar essas propostas. Quais seriam as áreas prioritárias de investimento do poder público, para que a gente possa construir essas cidades mais inclusivas? Então, a gente precisa pensar nesse diálogo. Primeiro, com o sistema humano de saúde. Então, é uma área prioritária. É a gente dialogar, por exemplo, com a mobilidade urbana. Eu preciso fazer com que essa mobilidade urbana não seja adoecedora. Eu preciso, portanto, também dialogar com as secretarias de educação. Porque se eu penso, por exemplo, que eu tenho um programa de saúde na escola e que a gente precisa promover saúde nesse espaço, esse espaço precisa também ser um espaço que seja promotor de saúde, que tenha ventilação, que tenha iluminação. E a iluminação dialoga diretamente com a segurança pública. A gente tem estudos que mostram que as mulheres fazem um trajeto maior para voltar para casa no final do dia para percorrer locais que tenham mais nível de luminosidade, por conta da violência. Então, a gente precisa dialogar com a segurança pública. A gente precisa garantir essa iluminação pública. Fortalecer esse diálogo com o sistema único de saúde. Então, assim, são setores fundamentais para que a gente possa ter realmente essa cidade de direitos que a gente está pleiteando. E tem um outro ponto importante, Cristina, que eu trago, que é a capacitação. Então, a gente precisa capacitar a nossa gestão pública. Os gestores precisam ser capacitados, porque não adianta a gente ter um sistema único de saúde, a gente ter estatutos da cidade, a gente ter um PDDU instituído, sendo construído pelos municípios, se todas essas questões de diversidade, de equidade, se elas não estão aí devidamente pautadas e estruturadas. E aí, o fortalecimento com o movimento social. Existe aí um monte do movimento social que diz nada sem nós, nada para nós sem nós. Então, assim, a escuta desse movimento social é fundamental para a gente garantir essa cidade de direitos. É isso mesmo. Eu vou aproveitar essa deixa, digamos aí, que você me deixou e vou passar para o Gilson, porque eu acho que o Gilson, a partir da experiência que ele tem em Paraisópolis, ele pode, acho que, enriquecer e contribuir justamente para esses pontos que você levantou. Então, eu queria, Gilson, que você nos falasse um pouco da experiência de Paraisópolis na pandemia. A gente sabe que em muitas comunidades, eu imagino que Paraisópolis não seja muito diferente, mas as comunidades estão conseguindo sobreviver e resistir à pandemia, porque criaram elas mesmas as suas redes de proteção, já que, muitas vezes, o poder público não chega lá ou chega de uma forma enviesada, insuficiente. Então, eu queria que você nos contasse um pouco da sua experiência em Paraisópolis na pandemia e, a partir dela, o que você considera, então, que é importante para se levar como pauta para os candidatos a prefeitos, considerando a necessidade de a gente ter as cidades inclusivas, que a Karine falou também para a gente sobre essas cidades inclusivas. Primeiro, muito obrigado pela oportunidade de poder estar aqui debatendo com todos vocês, a todos que estão assistindo, também ao Luciano, presidente do Conselho, a Franciele, representando aqui os estudantes. Eu acho que, neste momento de pandemia, foi evidenciado todos os problemas que a favela vem vivenciando nos últimos anos. Teve muitas pessoas que descobriram as favelas, descobriram os seus problemas, descobriram as suas dificuldades, e a favela, neste momento, está muito mais exposta à situação da pandemia do que outros territórios, seja por uma questão de infraestrutura, onde as casas são menores, com números de famílias grandes e que não tem como fazer isolamento, seja por uma questão social de acesso a serviços básicos que a gente teve que vivenciar nesse último período. Então, neste momento, as favelas estão sofrendo por falta de política pública, por sequer ter sido lembrada nos discursos diversos que têm sido feitos. É como se 14 milhões de brasileiros não existissem morando nas favelas deste Brasil. E o que nós temos visto, neste momento, é um retrato de dois Brasis. Um Brasil que tem acesso ao seu home office, a álcool gel, fazer sua quarentena de forma digna, e um outro Brasil que vive em cima do córrego, que álcool gel e máscara é artigo de luxo e que fazem parte dos trabalhadores essenciais, que têm lotado os ônibus e metrôs deste país, e contaminando, voltando para casa, contaminando a sua família e a comunidade. Então, é um total descaso com essa população, que, pelos dados que têm mostrado, é que a maioria são as pessoas de periferia negras que estão morrendo neste país. Então, a comunidade em Paraisópolis e, através da rede do G10, diante da ausência de Estado, diante da ausência de política pública efetiva para transformar a favela, nós decidimos criar as nossas próprias políticas públicas através de 12 iniciativas que nós estamos realizando aqui em Paraisópolis e que estão sendo espalhadas em mais de 14 estados, através de uma rede de cooperação, uma rede de soberedade, em que o morador é agente da sua própria transformação, onde nós mapeamos a comunidade e identificamos moradores voluntários que pudessem ser o nosso representante, que pudessem ser o nosso prefeito, governador e presidente, e que nos ajudassem a cuidar cada um de 50 famílias, orientando-as para a prevenção do Covid, levando doações quando necessário e, principalmente, chamando socorro quando necessário, que é o nosso movimento dos presidentes de rua, e nós decidimos ter presidentes de rua porque sentimos que a população deveria ser orientada de uma forma, de uma direção mais ampliada de como combater a pandemia, já que o governo não estava fazendo nada. Então, na ausência de um presidente, de um prefeito e governador, nós decidimos sermos nós mesmos os nossos presidentes e criar uma política pública específica para que as ações, a população pudesse combater a pandemia. E o que eu acho é que os prefeitos e candidatos a vereadores que este ano vão se colocar à disposição da população com propostas, que eles nos ajudassem a criar um processo de normalidade. Porque já temos um movimento no Brasil, que é um movimento criado para induzir a população para achar que está tudo certo, que é um movimento chamado Novo Normal. Esse Novo Normal ainda não chegou na favela, porque não existe nenhum normal ainda. Porque não é normal que milhares de pessoas tenham que sofrer com falta de água. Não é normal que milhares de pessoas morem em cima do córrego. Não é normal que milhares de pessoas tenham que viver aglomerado, de forma desordenada, onde a questão de infraestrutura e risco é grandiosa. Então, nós estamos em busca do nosso normal. É inadmissível que a população que tem morrido seja a população da periferia. É inadmissível que a gente aceite no Brasil que já morreram quase 70 mil pessoas e a gente não faça nada para poder resolver, de fato, esse problema. E a gente promova agora, neste momento, uma reabertura sem ter feito a lição de casa. Agora que o vírus é comunitário, eles querem flexibilizar, abrir tudo e deixar as pessoas continuarem morrendo. Então, nós temos que mudar essa realidade com políticas efetivas e candidatos que efetivamente apliquem os direitos que a população da favela tem sofrido no último período. Eu nunca sonhei em morar na favela. Ninguém sonha em morar na favela. As pessoas não sonham em morar em cima do córrego, nem em cima da ribanceira. Elas querem morar num bairro e precisamos criar condições para que transformem a vida e as condições dos moradores das pessoas. das periferias do Brasil. Gilson, é possível se falar, por exemplo, em algum tipo de reordenamento urbano nas comunidades para evitar, por exemplo, aglomerações que a gente viu que tem sido um problema muito sério, é uma situação que facilita a propagação do vírus, enfim. Que tipo de proposta você acha que as comunidades podem levar para os prefeitos, no sentido de se fazer algum tipo de reordenamento urbano nessas comunidades, para pelo menos, a gente sabe que a tarefa é muito grande, mas para pelo menos começar a enfrentar esses problemas, alguns deles que você listou agora aqui para a gente. Eu acho que as favelas, elas precisam, abre aspas, ser erradicada, porque as pessoas não sonham em morar na favela, elas precisam ter condições de vida para poder crescer, para desenvolver e morar num bairro. A nossa luta aqui em Paraisópolis é pela construção de uma nova Paraisópolis e nós construímos aqui, ao longo desses anos, um programa de urbanização que foi liderado inicialmente pela Elizabeth França, na época da gestão do prefeito Gilberto Kassab e houveram uma série de obras que foram construídas e dialogadas com a população onde esse sonho da nova Paraisópolis foi construído. Uma série de investimentos foram feitos que ultrapassam um bilhão de reais e essas obras depois foram paralisadas na gestão do Fernando Haddad e até agora estão paralisadas. Todos os anos e prefeitos que entram prometem urbanizar Paraisópolis, canalizar o córrego, mas nada acontece. A gente continua tendo um crescimento ordenado sem uma política de Estado com relação à urbanização e vira a política do candidato e aqui, por vezes, quando não é o território o curral eleitoral, ele deixa de investir causando uma situação ainda mais grave para a população. Então, o que nós queremos e o que nós acreditamos é que haja, efetivamente, uma política pública de transformação das favelas para que a gente possa haver mais espaços, mais áreas de lazer, que as casas possam ter mais estrutura, que seja feita um programa de urbanização discutido com a própria comunidade para que, inclusive, ele possa se aplicar, porque tem muitos programas que viram desenhos bonitos no papel ou desenhos famosos e que, na prática, não acontecem. Então, o que nós queremos e ele não acontece em sua maioria porque não são dialogados e discutidos com a comunidade ou porque falta a vontade política. O que a gente tem sentido no último período é um total abandono. Então, se cria uma série de programas em que não inclui a favela. Então, eu sempre procuro dizer que não existe um Morumbi bom com Paraisópolis ruim, não existe uma cidade linda quando começaram a campanha com a Paraisópolis feia. Nós queremos fazer parte do Brasil, nós queremos fazer parte da cidade estar integrada. Então, o que nós precisamos é criar políticas públicas de reurbanização para trazer investimentos, para que analisem os córregos, para que a população possa ter condições de vida, para que tirem as famílias de cima das ribanceiras e realoquem em locais dignos, em condições de moradia que efetivamente funcione. Diante da pandemia, o principal desafio é realmente fazer isolamento social. Não se foi feito nenhum projeto, efetivamente, por parte do governo para isolar as pessoas. E aqui em Paraisópolis, numa situação de emergência, nós pegamos, transformamos duas escolas em residências. Pegamos duas escolas estaduais, transformamos essas escolas em espaços para isolamento e estamos isolando a população aqui que estão testando positivos e aí a gente evita que essa população contamine outras pessoas. Então isso tem sido uma coisa positiva que inclusive foi atestado recentemente pelo Instituto Polis, onde a nossa taxa de mortalidade é a menor na cidade de São Paulo, principalmente por conta das duas iniciativas que nós temos feito aqui, que vai desde a contratação de ambulâncias, criação de casas de acolhimento, formação de brigadistas, nós temos projetos voltados à telemedicina e também na área social, distribuição de mais de 10 mil marmitas por dia e adotando diaristas, por exemplo, colocando além da cesta básica e kit de higiene, dando dinheiro para que elas possam se sustentar nesse período. Então nós criamos uma rede de apoio onde o morador é protagonista, com o apoio 100% da sociedade civil, de pessoas principalmente e o governo tem nos falado muita coisa, só parabéns. Então ele manda parabéns para a gente e acha que não tem responsabilidade, sequer nos recebe. Então falta vontade política, falta compromisso, nesse momento os políticos estão batendo cabeça, não dão direção para a população, só pensa em eleição e esquece a população que mais precisa neste momento. Gilson, então na verdade o que você está nos contando, quer dizer, vocês criaram uma verdadeira tecnologia social na comunidade para enfrentar a pandemia e certamente e certamente vocês têm um acervo de informações muito importante que poderia inclusive servir de subsídios para o próximo prefeito que for eleito ou para vereadores que queiram se debruçar sobre essa questão e a partir das informações de vocês certamente encontrar algumas soluções. Você poderia rapidamente falar sobre isso antes de eu passar para a nossa próxima convidada? As favelas foram obrigadas a se organizar porque falta uma política pública e diante de uma situação de pandemia em que muitos podem morrer faltar apoio do poder público é uma situação bastante grave. O Paraisópolis já vivia uma situação grave de abandono houve uma série de promessas para o Paraisópolis principalmente depois do processo do assassinato dos nove jovens que morreram aqui no baile da 17 e lançaram um programa mas efetivamente as obras de abertura do Parque Paraisópolis da canalização do quadro antônico da construção de escolas de tudo que foi paralisado a escola de música efetivamente não aconteceu então foram promessas que foram feitas de regularização da comunidade que não caminhou no último período e aí na véspera da pandemia sai o resultado de que o processo a indicação da corredidoria que o processo do baile funk que está da investigação foi sugerido que fosse feito um processo de arquivamento alegando legítima defesa então diante de uma situação como essa de abandono em que a gente teria uma situação de morte fomos obrigados a criar esta solução e onde nós tínhamos um problema nós fomos buscando uma solução então o SAMU não vem em Paraisópolis e continua não vindo nós contratamos ambulância então nós não conseguimos fazer isolamento nós fizemos casas de isolar pessoas então vamos criando uma série de iniciativas essas iniciativas foram adotadas hoje em mais de 300 comunidades em 14 estados e esse material está à disposição para os candidatos para os prefeitos para quem quiser estudar esse material e adaptar para que essa tecnologia efetivamente possa ser replicada e apoiada o que é importante é frisar que o processo dos presidentes de rua só funciona porque os moradores são agentes da sua própria transformação porque pode vir o melhor melhor do mundo para os bairros e projetos maravilhosos mas se o protagonismo não for dos moradores a tendência é que isso não perdure muito tempo porque no final daqui a pouco as pessoas vão embora e quem fica aqui são os moradores e somos nós que conhecemos nossos problemas as nossas realidades e desafios então esse material pode ser estudado mas efetivamente são problemas que são antigos das favelas que foram muito estudados e que não são aplicados porque falta vontade política políticos sérios que efetivamente possam cumprir suas promessas porque agora começaram o processo de procura dos votos mas durante a pandemia nesses últimos 110 dias a gente não foi procurado por candidato nós não tínhamos prefeito aqui os nossos prefeitos e vereadores são os presidentes de rua que cuidam de 50 famílias em sua maioria são mulheres que além de cuidar da sua família cuida de outras 50 famílias e ajuda a nossa população ok obrigada Gilson vou passar agora então para a doutora Simone e eu queria aproveitar tudo que nós já ouvimos até agora porque basicamente o que a doutora Carine e o Gilson nos trouxeram essa dificuldade de se criar de fato as cidades inclusivas as cidades de direitos as cidades que sejam boas para todos e aí doutora Simone eu queria então ver as suas considerações exatamente sobre isso como é que se pode pensar no reordenamento urbano no novo planejamento urbano para que se consiga justamente criar essas cidades inclusivas queria começar daí bom primeiramente obrigada aí pelo convite pela oportunidade né representando aqui a Fiocruz a escola nacional de saúde pública né o departamento de saneamento eu agradeço muito porque eu acho que esse movimento que o conselho de arquitetura e urbanismo está fazendo é sine qua non para realmente criar uma carta que seja efetiva né para a cidade porque todos nós somos profissionais que vivenciamos os problemas reais da cidade né e a sua questão ela envolve vários pontos de vista né o primeiro deles é o seguinte né deve-se pensar numa reestruturação dos estatutos da cidade dos estatutos da cidade dos planos diretores pensar em como de que forma né primeiro os grandes problemas né se você olhar a cidade a cidade ela tem que ser ser tida como um grande organismo um grande sistema que está doente nós na saúde falamos muito em cidade saudável na verdade quando a gente discute cidade saudável a gente discute o quanto a cidade está doente como ela precisa ser tratada na sua doença qual é a doença da cidade né você pode elencar aí cinco grandes eixos que a cidade está doente primeiro em relação ao transporte a mobilidade e a atividade física né segunda questão sobre a produção urbana de alimentos né a terceira questão sobre as ilhas de calor né é a quarta questão do conforto térmico e da qualidade do ar indoor e outdoor né e a questão do saneamento né que elas englobam essas cinco questões englobam várias outras questões que já foram faladas então em relação ao primeiro eixo que seria transporte mobilidade e atividade física né a primeira questão é que nós temos que criar mecanismos para minorar a poluição do ar na cidade que está muito grande né e em níveis altíssimos e essa poluição ela traz efeitos agudos e crônicos né sobre a saúde humana como doenças cardiovasculares respiratórias oculares câncer de pulmão diabetes obesidades entre outras então a gente tem que repensar isso e a alternativa seria justamente pensar essa a mobilidade pensando por exemplo em cidades mais inteligentes né talvez a questão de incentivar por exemplo mais o transporte público de qualidade a questão do do caminhar ou por exemplo de andar de bicicleta então as ciclovias né porque aí você une duas coisas né que é a obesidade e o estimula a atividade física né então pensar em transportes individuais que você incentive mais a utilização do biocombustível para a diminuição da polução atmosférica em relação ao segundo eixo né que seria a questão da produção urbana de alimentos pensar na questão da agricultura urbana e periurbana então porque na verdade a grande questão hoje em dia nós temos um aumento considerável de obesidade e diabetes no espaço urbano que são doenças características do contexto urbano então a gente tem que pensar na regularização do microclima local então pensar por exemplo em reflorestamento em parques urbanos manter a fertilidade do solo regular regularizar a polinização reduzir a exportação de resíduos sólidos né e aí implementar o manejo de águas pluviais né como a água da chuva aumentar a superfície de cobertura verde permeável nas cidades recuperar as reservas de água auxiliar na preservação das inundações né pensar numa drenagem mais efetiva né num sistema de drenagem mais efetiva aumentar o valor do imóvel nas áreas de porque quando você pensa em agricultura urbana né seria por exemplo você criar pensar nos telhados transformar em telhados verdes ou paredes verdes em que você possa reduzir aí vem o terceiro item que é ilhas de calor e você possa realmente criar um clima mais adequado para as pessoas né e aí é com com o reflorestamento né as ilhas de calor que seria o terceiro item né desse eixo seria você pensar em alternativas para resfriamento da temperatura local né e aí com isso por exemplo pensar na justamente no reflorestamento em parques urbanos você pensar porque aí você está incentivando tanto diminuindo a obesidade incentivando a atividade física né reduzindo a poluição sonora porque hoje em dia um dos elementos que nós temos que mais a gente não sente que a cidade está doente é os níveis de poluição sonora as pessoas estão ficando cada vez mais surdas né e aí quer dizer a gente tem que pensar nessa poluição sonora na na eficiência energética né nos ambientes construídos né e para para diminuir para pensar no conforto né em dó de ambientes você tem que pensar justamente é Gilson falou por exemplo as casas né a gente estudou profundamente um dos objetos tudo meu são os assentamentos humanos né informais então você pensar em formas de ventilar e iluminação dessas casas porque muitas doenças como a tuberculose que está aumentando barbaramente né doenças respiratórias síndromes respiratórias abudas acontecem porque você não tem uma ventilação iluminação adequada nas casas então tem que pensar numa ventilação cruzada né pensar é por exemplo em materiais alternativos né que possam realmente ser menos nocivos né a pesquisa de materiais alternativos que sejam menos nocivos é nas construções e na questão de saneamento a gente até escreveu agora um artigo sobre a problemática da água nos assentamentos humanos e a gente eu gosto eu sou muito provocadora né gosto muito desafiadora e eu gosto também de ser desafiada e aí a gente escreveu sobre uma zona zona de especial investimento em infraestrutura a ZII que seria as áreas de assentamentos humanos informais quer dizer provocando a criação quer dizer porque a infraestrutura é importantíssima para essas áreas você viu a fala por exemplo do Gilson né eu concordo plenamente com ele e aí dizendo em relação a fala dele né nós fomos procurados pela pela OAB né a organização de advocacia né nacional né pela comissão de direitos humanos justamente para pensar na população de rua né e aí eu concordo plenamente com a alternativa que o Gilson fala né na verdade a grande questão é o seguinte né você tem muitos espaços deshabitados na cidade então esses espaços eles já tem infraestrutura por que não transformar em habitações populares né habitações populares como espaços né espaços saudáveis né e sustentáveis né como por exemplo escolas abandonadas outros espaços que hoje em dia estão caindo né por desuso né e que poderiam ser investidos como habitações populares né e eu acho que para isso tudo tem que se pensar numa articulação de políticas então você tem que rever o plano diretor no estatuto da cidade mas de uma forma mais globalizante e integradora porque não adianta só a política de saúde ter uma política né de saúde coletiva para as cidades ela tem que dialogar com a política urbana com a política habitacional com a política de meio ambiente né de saneamento né quer dizer tem que todas as políticas dialogarem de uma forma geral e aí isso me remete eu no início da minha carreira eu fui da fundação que não existe mais a fundação serviço de saúde pública que hoje em dia é a FUNASA fundação nacional de saúde e lá existia a figura da oficina de saneamento né porque eles produziam artefatos de cimento e de outros materiais para a população é é é população carente né precária e que não tinham condições de ter vasos sanitários até a parte de manilhas tudo era produzida com baixo custo né em sistema cooperativista né para 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 a população que precisa necessita então resgatar figuras que já já fizeram muito sucesso né eu sou eu sou uma parte do legado do meu pai Charnaelie Sinamon que foi considerado um dos pais do saneamento no Brasil né foi o que construiu o primeiro manual de saneamento do Brasil o meu pai então quer dizer essa essa figura da oficina de saneamento quer dizer resgatar a a a a questão dessa oficina que traria por exemplo produziria tijolos e ajudaria a tantas pessoas né a a fazer a melhoria habitacional quer dizer tem várias alternativas eu acho que a gente tem que pensar de uma forma global não adianta mais a cidade pós-pandemia ela é um problema muito complexo que não adianta só um setor resolver ele tem que tem que haver o diálogo entre os setores numa política mais articuladora integradora então o estatuto da cidade o plano diretor vai ter que refletir toda essa integração entre essas políticas doutora Simone muito obrigada por esse diagnóstico tão completo eu não vou desdobrar agora a nossa conversa por causa do tempo nós chegamos aos 10 minutos para cada um dos convidados mas no debate certamente a gente vai voltar a essas questões inclusive porque eu estou aqui anotando vários conceitos que nós já discutimos aqui as cidades de direitos as cidades doentes as cidades inteligentes enfim mas tudo isso se articula numa questão que eu quero levar agora para a deputada Carmen Zanotto agora nós vamos falar de representatividade porque esse foi um tópico que perpassou aqui todas as falas eu acho até o momento que é a questão da representatividade você ouvir a população você ouvir os segmentos os habitantes dos territórios para entender as demandas e as necessidades de cada um para que as cidades sejam boas para todos porque na verdade é isso que a gente está conversando aqui então eu queria começar agora com a deputada Carmen Zanotto exatamente falando sobre isso como melhorar a representatividade da população junto ao poder público para que essas questões comecem a ser enfrentadas para que o poder público absorva e conheça as soluções que já estão delineadas de uma certa forma seja pela própria comunidade seja pelos estudiosos a gente acabou de ver esse mapeamento completo agora oferecido pela doutora Simone há uma questão de representatividade que precisa ser discutida e enfrentada para que essas cidades melhorem então eu queria começar com essa questão muito obrigada muito obrigada Cristina por estar mediando este debate eu quero agradecer ao CAO o Conselho de Arquitetura e Urbanismo este convite eu sempre que possível procuro estar presente nas nossas audiências aqui na Câmara Federal e agora é a nossa primeira virtual tivemos já doutor Luciano Francielle vários encontros e tem inclusive um documento que é praticamente um livro com os textos que tem aqui na casa tramitando e que são prioridades também pelo setor da engenharia e arquitetura eu vou me permitir me dirigir especialmente ao Gilson e a Karine que são a razão da gente estar discutindo que é o que nós precisamos né Simone ter de novo a partir do nosso novo normal se esta pandemia não deixar de legado para nós a capacidade da auscuta e me marcou muito quem discute o que sem nos ouvir mais ou menos isso e sem a participação que a Karine quis nos dizer e o Gilson trazendo eu fico aliviada porque não são todos os políticos não são todos os prefeitos não são todos os vereadores que não tem esta capacidade de ouvir sabe ou de interagir e de atuar e ver né vocês de Paraisópolis e que você está à frente disso buscando caminhos para minimizar o efeito da pandemia pensem vocês o quanto foi difícil para mim lá no comecinho desta pandemia porque a gente já tem cinco meses da nossa comissão externa instalada que eu sou relatora das ações de prevenção a gente chamava assim no começo de prevenção acompanhamento e combate a pandemia quando a gente dizia assim nós não sabemos como esse vírus vai se instalar no Brasil na Europa é final de inverno no Brasil nós não estamos no final de inverno nós vamos ter regiões do país no início do inverno que é em especial a região do sul mas como ele vai se comportar nas periferias do nosso país com as comunidades com a superpopulação com os cômodos as casas que a gente diz assim nós precisamos de isolamento isolem as pessoas com sinais e sintomas quando a gente falava isso a gente sabia que nós não temos isolamento para tudo e a gente sempre lembrava e procurava destacar essa questão da fragilidade que nós temos em algumas regiões do nosso país por exemplo vocês podem não tem cômodos suficientes para isolar e nós no sul não temos o hábito e nossos hospitais não tem sistema de calefação gente eu fui supervisora noturna temperaturas de 4 graus negativos você anda nos corredores você pensa que está congelando dentro de uma piscina gelada pense o que é você verificar sinais de tais de um paciente ou ter que retirá-lo do leito e levar até o banheiro com essas baixas temperaturas então o que nós estamos debatendo aqui e o nosso novo normal vai ser gente vocês tiveram que criar mecanismos Gilson me doeu muito ouvir que você não tem ambulância de SAMU eu não acredito que isso possa continuar porque não é só em período de pandemia que vocês não tem socorro quantos pacientes podem estar morrendo quantos cidadãos da comunidade estão morrendo porque eu não quero subir porque se eu subir eu vou ter que fazer muita força para descer com a maca porque eu tenho que subir por escadarias por labirintos passando pelos espaços os possíveis imagináveis eu não convivo dentro desse espaço mas a gente acompanha muito através das matérias e eu também tenho periferia na minha cidade mas não é como o volume de pessoas que vocês têm então a gente ainda tem morro tem morro mas ainda a gente chega com ambulância e a equipe de saúde não se nega a ir buscar porque não tem que fazer 500 metros de escadaria ou 500 metros de labirinto até poder colocar o paciente dentro da ambulância então o que nós precisamos aqui através do setor de engenharia e arquitetura através desse órgão do conselho é como serão nossas praças gente como serão nossas praças que nós falamos que é para usar água e sabão e que os pesquisadores os cientistas estão dizendo que nós não vamos ter mais o normal do passado antes da pandemia que nós vamos continuar insistindo que é para lavar as mãos com água e sabão como são nossos espaços públicos as nossas escolas gente ontem nós debatemos aqui nessa semana perdão a questão do retorno às aulas e aí você tem que ouvir e é verdade isso nas mais variadas comunidades do país escolas que não tem água que não tem sabão que não tem como fazer o distanciamento quer dizer nós queremos muito que as aulas recomecem é muito fácil dizer que elas precisam recomeçar mas em que condições elas vão recomeçar nas mesmas condições para toda a nossa população para classe A B e para os menos favorecidos não então isso que nós estamos falando aqui desta carta aos candidatos eu queria fazer um pedido talvez esse momento não dê tempo mas ainda há esperança Gilson, Karine motivem as pessoas da comunidade aquelas que vocês conhecem que tem o verdadeiro interesse pelo seu espaço a disputar as eleições e isso não é impossível gente isso não é impossível quando a gente vê nas matérias a própria comunidade fazendo a desinfecção básica dos seus espaços porque o poder público não chegou a própria comunidade buscando arrecadar a água e sabão buscando arrecadar material de higiene e levando em cada um dos domicílios talvez vocês não possam compreender a emoção de muitos brasileiros que estavam do outro lado vendo aquelas matérias mas tendo orgulho de vocês não permita Gilson que a tua comunidade nas próximas eleições e não quero saber que o partido não estamos discutindo questão partidária que alguém realmente representante de vocês possa estar na Câmara de Vereadores levando os pleitos de vocês porque se não daqui a quatro anos a gente pode estar com a mesma fala o mesmo é nós aqui na Câmara Federal nós temos que ter compromisso e sim com os textos legais que estão aqui quando a gente quer flexibilizar algumas coisas tipo assim flexibilizar as obras de construção civil com os responsáveis técnicos mas e quando caiu o edifício e as pessoas morrerem ou quando aquelas estruturas que foram emendadas e para ganhar dinheiro não estou falando daquela que a própria família construiu mas um cômodo para abrigar o filho que casou que está com a companheira o companheiro né eu estou falando daquelas obras que alguns homens e mulheres ainda querem se apropriar da vulnerabilidade e do desejo de se ter uma casa e vende um espaço que é um espaço impossível e sem segurança então a gente precisa discutir isso nós estamos aqui na Câmara para isso gritem falem falem a cada momento que vocês tiverem oportunidade com veículo de comunicação mas participem Karine nós somos agora 10% desculpa 15% das cadeiras aqui na Câmara Federal de 513 eu teria ousadia de perguntar quantos vereadores negros nós temos nas câmaras de vereadores quantas mulheres nós temos e coloquem o nome sem medo se nós tivermos a representação garantida vocês terão o espaço para o debate e para a briga eu disse hoje tarde para a ministra Damares numa das audiências públicas ministra nós vamos ter que repensar os orçamentos da seguridade social e os orçamentos da saúde porque não dá para a gente não ter as estruturas adequadas para atender a nossa população e a gente tem que parar de achar que investir na vida das pessoas é despesa o item orçamentário é despesa mas aquilo ali é investimento na vida das pessoas dar condições adequadas de acessibilidade de segurança e quando eu falo de segurança que permita uma mulher andar nas ruas à noite porque essa rua está iluminada o CAL tem muito isso tem um trabalho que fez em todas as assembleias legislativas mostrando Cristina a importância de uma calçada bem feita para o carrinho do bebê andar para a mulher não perder o salto de sapato ou cair porque pisou num buraco então nós temos muitas oportunidades eu quero acreditar muito que todos nós homens e mulheres vamos sair ainda melhores dessa pandemia tomara que eu não me decepcione de verdade e eu estou aqui para as respostas e a câmara de vereadores assembleia legislativa o parlamento e o executivo são espaços que precisam sim ser ocupados por todos todos os homens e mulheres que querem o bem da sua comunidade obrigada deputada olha eu só quero dizer para vocês que nós temos dezenas de perguntas a participação muito grande então eu vou pedir agora para vocês para que a gente possa realmente atender e responder ao maior número de perguntas eu vou pedir para que vocês exerçam ao máximo a capacidade de síntese de vocês então eu vou começar a passar as perguntas e aí a gente então vai fazendo mais uma mais uma rodada algumas estão vindo com o pedido específico do convidado para responder aquele assunto então eu vou vou passar a pergunta essa primeira é feita para a doutora Karine e para a doutora Simone muitas prefeituras criaram hospitais de campanha agora para a pandemia esses equipamentos de saúde vocês acham que podem devem se tornar permanentes eles ajudariam as comunidades enfim se as comunidades puderem ter acesso a um espaço de saúde maior do que geralmente elas têm são as UPAs enfim são unidades menores é uma proposta viável o que vocês acham doutora Karine primeiro depois a doutora Simone Cristina esses hospitais foram hospitais criados de uma forma muito emergencial pensando aí nesse colapso do sistema de saúde o que eu acredito é que a gente deve pensar numa outra lógica de fazer saúde a gente precisa ter foco na promoção a saúde a gente tem aí um caráter emergencial estamos diante de uma pandemia mas assim como a gente tem dito que a gente aprenda com essa realidade eu acredito que a gente precisa não focar e não investir nessa perspectiva de hospitais emergenciais mas que a gente foque em recurso em planejamento em pessoal para que a gente pense na promoção a saúde eu acho que a nossa lógica de fazer saúde e de promover direito e cuidado a população tem que ser numa lógica inversa não nessa lógica assistencialista e nem imediatista ou seja para que a gente tenha necessidades saudáveis exatamente uma excelente pergunta na verdade a Fiocruz ela acabou de fazer o hospital de campanha dela e realmente foi uma coisa bem estudada bem elaborada mas eu concordo com a Karine que o hospital de campanha ele é um caminho mas ele não resolveria o problema da saúde de uma forma geral então tem que se investir muito em educação em saúde e promoção da saúde porque na questão o hospital de campanha ele pode até ser muito ampliado você vê em vários lugares estão se transformando ginásios em hospital de campanha e outros lugares em hospitais de campanha mas só que isso é uma coisa transitória entende e para a grande questão que fica para a gente é a falta hoje em dia existe falta de unidade de saúde então como repensar a cidade com maiores unidades de saúde então primeiro uma medida preventiva seria trabalhar educação e saúde promoção da saúde nas escolas isso ajudaria muito mas para questões por exemplo emergenciais a gente teria que repensar em como esses hospitais são estruturas transitórias se transformam em estruturas permanentes porque realmente eles estão vindo com uma se vocês forem visitar a Fiocruz e ver o hospital ele tem uma tecnologia fantástica não é à toa que a Fiocruz se tornou referência em relação eu tenho orgulho de ser Fiocruz por causa disso porque a Fiocruz se tornou uma referência na área da pandemia de covid porque é muito estudo que está sendo feito e muito investimento pessoal que está sendo dado de vários pesquisadores em relação a isso mas isso não vai resolver o problema concordo com a Karina não vai resolver o problema do Brasil tem que ser repensado em alternativas mas a nível das pessoas o que ela propôs é uma unidade seria uma medida mais individualista quer dizer pensar pessoa a pessoa a promoção quer dizer um programa de promoção da saúde um programa ou então colocar a saúde em todas em todas as políticas para fazer uma integração de agendas você tem que pensar por aí uma pergunta aqui para o Gilson o governo federal anunciou que vai investir em programas de melhorias habitacionais nas periferias você acha que isso seria uma medida importante efetivamente traria melhorias para a população ou seria preciso partir para uma reforma urbana mais abrangente lembrando que você falou há pouco na questão da erradicação das favelas qual seria o caminho quer dizer uma melhoria parcial ou partir para de fato o enfrentamento dessa questão para essa reforma urbana mais ampla Gilson precisa o Gilson está sem voltei agora sim eu acredito que nós temos criado no último período soluções são muito paliativas que resolvem ou que ajudam pontualmente determinadas coisas então nós temos que ser muito mais agressivos diante de uma situação que aconteceu agora que é essa coisa da pandemia não devemos esperar uma nova pandemia para se criar programas de reformulação de reurbanização que atendam as comunidades mas esses programas e essas iniciativas não podem sair de uma caixinha e de um modelo já preparado que em sua maioria não se encaixam na nossa realidade cada comunidade tem suas especificidades quer dar suas contribuições tem sua realidade e esse processo vai ser amplo e construído com uma própria comunidade para que a gente possa ter efetivamente os resultados e tem que ser uma coisa um programa a nível nacional aplicando e com um processo grande de participação das pessoas da comunidade e as pessoas estando abertas a ouvir eu acredito que não existe um pós-pandemia que ele não seja construído agora não adianta a gente falar que a sociedade vai ser mais solidária se ela não está sendo solidária agora que a gente não vive uma situação em que a gente faça muito discurso e que na prática as coisas não estão acontecendo porque daqui a pouco a crise vai se agravar porque somada a essa crise da saúde vem uma crise econômica e durante muitos anos Paraisópolis vai fazer 100 anos ano que vem a gente ouvia falar que os investimentos não podiam acontecer porque tinha uma crise e a crise que é a crise de qual nós não somos culpados uma crise de um país que é rico em água que é rico em petróleo e que não consegue distribuir sua renda para quem mais precisa e deixa milhões de pessoas morando nas favelas de forma desordenada em cima do córrego e passando fome precisamos mudar e melhorar esse país mas eu acredito na construção da política que seja feita agora então quantas leis foram criadas agora que políticas efetivamente foram feitas agora o que nós estamos construindo para depois dizer que nós vamos ter um novo normal que o Brasil é mais solidário e que as pessoas vão estar melhor nessa pandemia então eu acredito nisso para as pessoas que estão colocando na prática fazendo a ação acontecer neste momento porque o resto se não seria apenas mimimi então nós estamos aqui em Paraisópolis dizendo há mais de 100 dias que o SAMU não vem aqui se quer uma nota do SAMU explicando o porquê não acontece e não é a exclusividade de Paraisópolis isso acontece nas favelas deste Brasil então existe uma série de ações que nós estamos fazendo aqui em resposta ao que não chega aqui então nós estamos reclamando há mais de 100 dias que nós não temos água agora daqui a pouco são 8 horas da noite eles cortam a nossa água e voltam às 6 horas da manhã e não resolve e não é exclusividade de Paraisópolis nós tivemos que entrar com uma ação contra essa besta para colocar água nas torneiras de Paraisópolis então olha o absurdo que nós temos que fazer e nós estamos falando saiu no mundo inteiro uma série de matérias muitas pessoas mandam parabéns inclusive essas pessoas que estão no poder que poderiam mudar essa realidade mas é isso então eu acredito que essas políticas têm que ser construídas agora deixar orçamento agora a criação de leis agora para que efetivamente a gente possa falar bom aprendemos com a pandemia o Brasil é mais consciente é mais solidário é menos corrupto e de fato se preocupa com a população que mais precisa se não acontecer isso agora eu acredito que isso é muita conversa porque já tem muitos estudos já tem muitas pesquisas já tem muito material para aplicar na prática essas transformações mas não acontece porque falta vontade política eu queria encaminhar uma pergunta agora para a deputada aproveitando isso que a gente acabou de ouvir nessa rodada porque a gente viu claro por causa da pandemia os governos tiveram que fazer rapidamente investimentos em saúde que não estavam previstos e agora vem uma fase de aperto fiscal o horizonte já era de aperto fiscal agora vai ser muito maior quer dizer como investir na melhoria dessa infraestrutura urbana como tentar administrar todas essas carências essas todas que a gente está conversando aqui num cenário de aperto fiscal rigorosíssimo que vem pela frente perfeito perfeito desculpa gente nós estamos também em sessão plenária então a gente tem que considerar isso hoje a gente inclusive está discutindo agora a questão do projeto da violência contra a mulher que ele vai permanecer por isso que eu tive que não pude mas eu ouvi Cristina a sua colocação o que nós vamos precisar né primeiro que nós vamos reconhecer a importância do sistema único de saúde para o país como um todo reconhecer a questão dos vazios assistenciais sem sombra de dúvida nós temos vazios assistenciais que se acentuaram nesse período da pandemia que se mostraram numa gravidade que precisa ser enfrentado e precisa ser enfrentado e o Gilson colocou isso para a gente enfrentar os problemas e a gente ter o diagnóstico e enfrentar o diagnóstico é a mesma coisa quando a gente tem uma doença que a gente não quer aquela doença mas não basta a gente não querer a doença a gente precisa receber o diagnóstico e precisa buscar o tratamento então o diagnóstico vocês muito mais do que qualquer um de nós do parlamento ou do próprio executivo tem conhecimento com profundidade porque o dia a dia de vocês é muito mais complexo não ter água a partir das 20 significa o que? significa que tudo aquilo que a gente fala de lavem as mãos com frequência ou como você chega do trabalho troca sua roupa e toma banho e coloca aquela roupa para ser lavada no dia seguinte como você vai fazer isso? então esses diagnósticos todos nós estamos nós temos clareza e vocês mais do que nós então assim aquilo que for necessário Cristina que a gente possa estar junto com o Conselho de Arquitetura e Urbanismo estar implementando nas leis e que for de competência nossa do parlamento brasileiro nos demandem nos demandem por favor nós ainda temos algum tempo mas já está quase a gente vai começar a se encaminhar para o fim infelizmente eu já vi que algumas perguntas não vou ter tempo de encaminhar mas enfim para a gente fazer mais uma rodada geral então eu queria fazer uma pergunta que é a mesma pergunta para os quatro e eu estou fazendo essa pergunta por quê? para dar ênfase naquele nosso objetivo de tentar a partir dos nossos debates aqui formular um documento para apresentar aos candidatos a prefeito e aos vereadores também aos candidatos a vereador então eu queria perguntar para cada um de vocês vou começar novamente pela doutora Karine bom de todos esses problemas que nós discutimos aqui se você tivesse que escolher um o mais prioritário deles para encaminhar para levar para um candidato a prefeito qual seria esse? e de que forma enfrentar esse problema que você vai apontar Cristina diante desse leque de perguntas não vou lhe dizer que é uma saia justa que você nos coloca viu? mas veja só olha diante dessa do que você está trazendo pensar uma questão para mim eu vou defender aqui que é a gente incluir a equidade nos nossos planejamentos e em nossas ações e a partir dela a gente tem que puxar uma linha que vai dialogar que a gente trabalhar com dados desagregados porque a partir dos dados desagregados a gente vai efetivamente reconhecer essa nossa população reconhecer onde ela está pode ir trabalhar com tecnologias com a geoinformação que está aí para nos ajudar mas tudo isso pensando em equidade pensando em dados desagregados eu acho que essa é a forma que a gente vai conseguir dialogar pensando nessa cidade de direitos incluindo esse trabalho que ele precisa ser intersetorial dialogando a saúde dialogando com a segurança pública então esse trabalho setorial mas a partir de dados desagregados considerando a equidade e a equidade inclusive na equipe no comando na equipe de decisão então ter equidade ter diversidade para a gente garantir esses lugares de representatividade inclusive que a gente está falando que é tão importante porque sem isso a gente vai ter aí projetos que são universalizantes a gente vai continuar nessa lógica e esses projetos universalizantes eles são discriminatórios eles não incluem a todos e se a gente está falando de um projeto futuro que seja protetivo a toda a população brasileira precisa ser inclusivo então a gente precisa garantir a equidade em todos os nossos planejamentos em todas as nossas ações eu concordo com Karine a sua questão ela é bem integradora com certeza bem complexa mas se eu precisasse eleger eu escolheria uma coisa dupla que seria saneamento e habitação porque eu acho que o Brasil ele tem que investir em novas porque o déficit habitacional habitações inadequadas é importantíssimo que haja investimento em novos estudos novas formas porque é inconcebível que pessoas ainda vivam em subhabitações em lugares que não tem condições mínimas condições mínimas de sobreviver e a questão do saneamento quer dizer como o Gilson falou quer dizer você é inconcebível que você esteja em um lugar em pena pandemia que você não esteja acesso a água como eu falei para você eu por exemplo a gente acabou de publicar um artigo sobre a problemática da água nos assentamentos humanos informais então para mim os dois grandes investimentos que o Brasil ainda tem que ter muito seria em saneamento e habitação quer dizer saneamento está se discutindo até a questão da privatização da SEDAI mas a gente está a nível nacional mas o que é a privatização de um serviço como o do saneamento isso tem que ser bem repensado para que não piore a situação que está hoje em dia e a questão da habitação quer dizer como pensar em alternativas que possam ampliar ampliar a oferta diante da demanda cada vez mais crescente de habitações inadequadas e do próprio déficit habitacional então por isso que eu estou investindo nessa questão da zona de investimento em infraestrutura eu acho que isso é uma grande questão que a gente tem que refletir muito muito Gilson eu também defendo saneamento e habitação eu entendo que esta é onde a gente mais sofre nas periferias a gente não sonha em morar em cima do córrego nós não sonhamos em morar em cima da ribanceira quando a gente decidiu ir para São Paulo porque a maioria das faveladas são nordestinas aqui no sudeste foi para ficar rico e dar educação para os filhos a gente queria transformar nossa vida ter mais condições ter mais dignidade chegando aqui passamos por uma série de dificuldades então eu acredito que neste momento a sociedade que não conhecia a favela passou a conhecer um pouco mais ela está mais mobilizada e com condições de pressionar o poder público a transformar e realizar políticas públicas para que efetivamente podemos possamos transformar mudar essa realidade então eu convocaria o conselho e os estudantes a pensar iniciativas de habitação soluções voltadas para o saneamento básico inovação para que a gente pudesse provocar os candidatos nessa eleição e que o conselho também pudesse atingir um conjunto de propósitos para que esses prefeitos e vereadores pudessem assinar pactos apresentando as iniciativas que deveriam ser discutidas com a comunidade então eu acredito que essa deve ser a prioridade para ser defendida aqui nas eleições para a gente deputada qual seria a prioridade das prioridades gente como enfermeira de formação que eu sou eu diria com certeza absoluta o saneamento primeiro se tiver que escolher uma dessas prioridades porque nós sabemos que alguns impactos na saúde e na vida das pessoas está diretamente relacionado a questão do saneamento já existe a doutora Simone que a da Fiocruz pode falar melhor do que eu isso inclusive pesquisas agora para saber o comportamento do vírus na nossa rede de esgoto no nosso esgoto aberto a céu aberto como a gente diz então para muitos e tenho certeza que todos aqui também já ouviram isso aquela história de que saneamento não dá voto porque vai para debaixo da terra eu acho que isso já é um passado precisa ser um passado e a gente precisa ter o saneamento e precisa ter água potável gente água para consumo humano e essa também é uma responsabilidade do sistema único de saúde a qualidade da água que chega nos domicílios isso também precisa passar por análises frequentes do sistema único de saúde então se eu tiver que escolher eu escolheria a questão do saneamento e depois a questão da habitação o Gilson foi muito claro assim como vieram mudaram de domicílio para poder ter uma qualidade de vida melhor o sonho de todo mundo é ter sua casa própria de poder sair do aluguel não tem problema a gente paga o financiamento eu sei porque eu vivi isso mas a gente quer ter o espaço da gente do tamanho que a gente pode mas ter o espaço da gente com certeza então o domicílio as moradias com qualidade e aí Luciano e Franzena nós vamos ter que discutir muito como como nós vamos ter as nossas as nossas construções de novo eu repito isso como nós vamos ter e o papel de engenharia da arquitetura e do urbanismo das nossas cidades ele se faz imprescindível sabe o que eu já disse aqui em uma das reuniões a gente constrói a casa dos sonhos da vida da gente com dois três andares se possível né aqueles que não colocam elevador mas esquecem que para passar pelas portas tem que passar pelo menos uma cadeira de rodas o prédio gente ninguém desce de maca dentro de um prédio de luxo porque não desce a maca aí sabe como é que a gente socorre os pacientes descendo os andares e perdendo os pacientes porque outro desce numa cadeira de rodas e muitos não podem ser na cadeira de rodas então a gente espaço o espaço gourmet é maravilhoso mas o espaço de recriação das crianças muitas vezes não existe como a gente quer que as nossas crianças tenham crescimento de desenvolvimento construímos conjuntos habitacionais Gilson mas eles tem que ter esse olhar do espaço para o lazer das nossas crianças em todas as suas fases da vida em especial de 0 a 6 anos não dá para a gente só ter as casas construídas ou os blocos construídos se nós não tivermos esse olhar também para esse tipo de oportunidade que nós precisamos dar as nossas crianças então acabou de dar uma deixa que tem tudo a ver com a próxima pergunta que é a última pergunta que chegou aqui e que é para todos também então rapidamente a gente faz essa última rodada e a pergunta é a seguinte como nós arquitetos e urbanistas podemos ajudar a melhorar a vida nas cidades pós pandemia novamente eu começo com a doutora Karine olha eu acredito que é preciso a gente mais uma vez eu acho que fortalecer o diálogo fortalecer o diálogo dentro de uma perspectiva intersetorial porque a gente precisa realmente conhecer de perto quais são essas necessidades a gente portanto precisa se aproximar uns dos outros por que eu estou trazendo isso para que a gente não faça planejamentos e ações que sejam em caixinhas os arquitetos pensando uma coisa o sistema único de saúde se articulando de uma outra forma não pode ser assim então aqui eu defendo que a gente tenha uma agenda de planejamento e de organização que seja intersetorial o setor saúde não pode ser chamado depois que o problema está instituído porque quando o problema se instaura socialmente a gente sabe que vai repercutir na saúde pública então a gente precisa de um movimento de planejamento de discussão que efetivamente seja intersetorial e que a gente tenha eu vou trazer mais uma vez a questão da representatividade e esse diálogo com o movimento social a gente só constrói assim a gente só constrói efetivamente fazendo algo inclusivo incluindo então incluir os setores incluir os gestores incluir o movimento social então para os arquitetos e urbanistas realizarem efetivamente um projeto que dialogue com essa necessidade populacional é preciso a gente ter uma ação intersetorial e é preciso a gente pensar mais uma vez para quem eu estou fazendo e quem é que vai fazer e com quem eu vou fazer então assim são acho que três perguntas importantes e que são norteadoras para a elaboração de um projeto que efetivamente garanta o direito às pessoas nesse país que é tão desigual que é tão excludente e que vulnerabiliza as pessoas caso isso não aconteça a gente corre o risco de conviver como a gente está agora com essa pandemia a gente vai encontrar muito no poder das instituições científicas a gente vai encontrar a vacina mas a gente está convivendo já agora com situações correlatas a gente convive com violência a gente convive com uma série de outros problemas e que outras pandemias inclusive infelizmente podem surgir então a gente precisa desse diálogo intersetorial para que a gente faça mudanças que sejam estruturantes porque senão a gente vai ficar aí pensando por exemplo qual vai ser o melhor local para construir um hospital de emergência e de campanha isso é um diálogo inclusive que o setor saúde tem que ter com os urbanistas e com os arquitetos para a gente pensar na disposição desse espaço para acolher essas pessoas mas a gente não pode ficar nessa ação pontual a gente tem que pensar em ações que sejam estruturantes então a gente tem que mexer nessa estrutura de desigualdade que está posta para que a gente tenha uma agenda que seja convergente a gente precisa disso então é promover esse diálogo com esses setores da segurança pública como é que está a segurança pública nas favelas nas comunidades então a gente precisa desse diálogo muito mais perto muito mais efetivo muito mais eloquente entre os setores que são das áreas prioritárias para a gente garantir saúde e direito populacional Obrigada doutora Karine agora doutora Simone Bom eu estive pensando na verdade concordo com o Karine eu acho que eu estava pensando numa agenda urbana que seja coordenada um movimento que seja coordenada pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo já que teve essa iniciativa e que esteja toda a parte de controle social com todo um processo participativo com todos os atores sociais da sociedade que deveriam participar os técnicos gestores entidades públicas privadas movimentos sociais comunidades enfim se formando essa agenda essa agenda urbana ela seria uma agenda para você formar a cidade pós pandemia só com muitos olhares olhares interdisciplinares e olhares não só interdisciplinares mas medidas locais e ao mesmo tempo globais quer dizer então teria que ter plebiscito fóruns audiências quer dizer seria uma agenda pública seria um movimento de uma agenda pública em que de repente a gente poderia pensar transversalmente e transversalmente com a participação de todos representantes de todos os setores pensando numa integração das políticas públicas de urbanismo habitação saneamento saúde meio ambiente educação enfim segurança pública que são os principais problemas da nossa sociedade da nossa cidade doente e pensando medidas estruturantes na medida de que essas medidas elas teriam que pensar assim por exemplo a gente não pode ter mais aglomerações então como a gente vai pensar a escola hoje em dia sem pensar numa sala que já tinha 30 pessoas tem que pensar em 10 pessoas só então como é que vai ter escola para todo mundo como é que vai ter hospital para todo mundo como é que vai ter como pensar as habitações que estão num bairro aglomeradas você tem que ter pensar em ventilação iluminação então todos esses todos esses esses fatores são muito complexos e eu acho que tem que ter assim conselhos tem que ter tem que ter órgãos que que coordenem esse debate a nível setorial para que a gente possa ter essa agenda e seja encaminhado para os políticos Gilson eu acho que o principal contribuição que os arquitetos e urbanistas podem dar nesse momento é não aceitar que existam dois Brasis não dá para a gente viver um Brasil que considera normal ter uma alfaville e uma favela então nós temos que aproveitar que a sociedade está mobilizada para regularizar o Brasil replanejar o Brasil apresentar propostas e soluções para os governos para os candidatos para que essas e para as comunidades para que as comunidades possam adotar essas iniciativas como bandeira de luta e de reivindicação neste momento em que vão estar em debate todas essas questões eu acho que dar munição para a nossa metralhadora de energia é ajudar a desenvolver o Brasil a pensar o Brasil de forma mais correta dando condições dignidade para que todos os brasileiros possam se proteger possam viver de forma saudável e transformar sua realidade Obrigada Gilson agora a deputada O que eu queria pedir para o Conselho de Arquitetura e Engenharia que ele pode fazer é a gente aprimorar o debate porque assim quando a gente ouve a Karine que é que é pesquisadora ela pode ter dados ela pode ter dados que nós não temos que o Conselho de Engenharia e Arquitetura não tem quando a gente ouve o Gilson ele tem outros dados da realidade daquilo que ele está vivendo e queria pedir aqui ao nosso que nas próximas audiências quando a gente retomar os trabalhos nas comissões a gente sai um pouco da lógica da mesa composta por parlamentares e a representação do Conselho e que a gente traga a pesquisa que é feita pela doutora Karine como sentença como alguém que compreende o que significa essas distorções que a gente tem assim como aqueles que tem o dia a dia na sua comunidade então queria fazer essa proposta registrando gente que o Conselho de Arquitetura e Urbanismo já tem uma tarefa grande aqui na nossa casa uma participação efetiva no debate toda no dia a dia da Câmara e também iniciar um trabalho de levar isso para as Assembleias Legislativas mas a gente também precisa chegar com isso nas câmaras de vereadores porque estão nas cidades que as coisas acontecem então a gente precisa também fazer com que aquilo que a gente debate aqui no Congresso Nacional com o Conselho possa chegar em cada uma das nossas câmaras de vereadores e esse documento construído que será apresentado aos candidatos precisa sim ter dados dados da saúde pública dados do dia a dia dados da educação dados da segurança pública porque as políticas não vão mais poder ser isoladas gente elas obrigatoriamente terão que ser coletivas não dá para discutir retorno às aulas só para a educação se não tiver os especialistas a saúde e vice-versa não pode ser só a saúde discutindo como retornar às aulas acho que o CAU tem esse papel e pode sim exercer como conselho esse papel de agregar os atores e construir esse documento com esses atores obrigada chegamos ao fim da nossa primeira live eu quero mais uma vez agradecer imensamente a participação de todos os nossos convidados doutora Carine doutora Simone Gilson deputada Carmen Zanotto agradecer aqui a participação da Franciele doutor Luciano e agradecer aos que nos acompanharam até agora mandando suas perguntas e quero lembrar também que nós temos a nossa próxima live é na próxima terça-feira dia 14 de junho às seis e meia da tarde e o tema será Cidades Sustentáveis Urbanismo e Meio Ambiente Como Reinventar as Cidades no Pós-Pandemia ou seja continuamos discutindo como melhorar as nossas cidades e a vida de todos nós muito obrigada até a próxima e a próxima